E aí galera, então vamos partir para mais uma técnica aqui, tá? Dessa vez a gente vai trabalhar a passagem de guarda, trabalhando a guarda-aranha junto com o laço, que muitas pessoas têm essa dificuldade de passar a guarda quando o cara joga essa guarda aberta, principalmente quando tem um laço, então eu vou passar uma técnica bem legal e bem, é bem técnica, bem fácil de fazer. Então vamos iniciar, o João vai estar com o pé no bíceps, tá? E ele vai agora colocar o laço. O mais importante de tudo aqui é o seguinte, a sua mão nunca pode ficar livre, tem que sempre pegar alguma coisa. Então vamos supor, se agora a gola dele tá longe, eu não dou conta de pegar, o que que eu faço? Eu sempre coloco a pressão em cima dele, a minha canela vai vir atrás da da coxa dele e colocar a pressão. Quando eu coloco essa pressão, fica fácil de vir aqui pegar a gola, tá? Então não tente pegar a gola daqui, põe a pressão em cima dele, faz ele ficar desconfortável, aí você vem aqui e pega a gola. É importante essa mão ficar 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 busy. Não pode deixar no livre. Por quê? Porque se tem que tirar uma de um para o outro, porque o seu braço tá livre. Então coloquei a pressão e coloquei e fiz a pegada aqui da gola, tá? Chegou aqui agora, o que que acontece? Esse pé, essa perna aqui, ele vai dar uma esticada nela Eu vou ficar travado aqui Então o mais importante é eu livrar esse meu braço esquerdo Eu não posso tentar passar a guarda daqui Aqui eu estou preso Então eu vou dar um passo para cá Ao mesmo tempo que eu dei um passo para o mesmo lado que a perna dele está esticada Eu tenho que trazer a gola dele para mim Eu tenho que fazer que o corpo dele vire de lado Agora vai ficar muito fácil Para mim, desvincular aqui Então eu vou vir com o joelho primeiro Mantenho as costas dentro do lado Circulei E fiz essa pegada aqui na calça de novo Agora é o seguinte O mais importante agora O meu parceiro vai ter que abrir o joelho Exatamente, por quê? Porque se ele manter o joelho aqui para dentro Eu só amasso a perna dele Então ele já sabendo disso, ele vai abrir o joelho Que agora eu não estou com onde amassar mais Beleza Agora é o seguinte Quando eu voltar para o meio Eu tenho que apontar o meu cotovelo para o chão Com que o pé dele que está debaixo da minha axila Vem para frente do meu peito Então eu estou aqui Eu vou voltar para o meio Fazendo tipo um scroll E colocando o pé dele de frente para o meu peito Agora é o seguinte Eu vou andando para o mesmo lado Que o meu braço está preso E vou abrindo o cotovelo E andando aqui Fazendo com que o pé dele abra Então eu estou aqui Vou andando Agora eu vou abrindo o cotovelo A hora que o pé dele subiu É a hora de eu colocar a cabeça aqui dentro E voltando para o outro lado Cruzando o joelho Fechei o cotovelo Peguei o braço Ou eu vou abraçar aqui Depende da situação Um, ele vai segurar Eu vou segurar o braço E passo Se o cara bloquear o quadril Eu já vou vir aqui direto Abraça na cabeça E passando bem justo E não sakuei O que é qual é que eu bーー Eu quero ver Ele vai ficar